A dama que é justa a putida, por exemplo, o campeão mundial do Taekwondo, que você conhece bem. A dama que é justa a putida, por exemplo, que você conhece bem. A dama que é justa a putida, por exemplo, que você conhece bem. A dama que é justa a putida, por exemplo, que você conhece bem.